65 feirantes perderam tudo no incêndio na área externa do mercado central na tentativa de encontrar meios para minimizar os prejuízos o prefeito e representantes da SDU Centro Norte e secretarias de assistência social e economia solidária se reuniram com os feirantes Durante a reunião ficou decidido que emergencialmente cada família vai receber uma cesta básica quanto a compensação financeira a prefeitura decidiu que vai distribuir R$ 1.500 até o Natal para cada feirante Nós vamos reconstruir as barracas que foram danificadas e vamos dar um auxílio financeiro para que essas pessoas possam recompor o seu capital de juros e portanto seus negócios Essa é a nossa solidariedade em relação àqueles que sofressem fortuna esse fim de semana A rigor não é indenização, a rigor não é nenhum tipo de pagamento Na verdade é um gerro de solidariedade para que as pessoas possam manter seu ganho-pão Precisa de alguma indenização? Qual é o teto dessa indenização? Isso quem tem que decidir é o coletivo, é o grupo e não a prefeitura A prefeitura vai negociar esse valor, se é possível isso nesse final de ano Aquele que precisar de mais recursos pode buscar na questão do banco popular Outra preocupação da prefeitura é quanto à liberação da área para que os feirantes possam voltar a comercializar os produtos Nós estamos trabalhando em duas frentes Uma de imediato, que é para voltar o comércio o mais imediatamente possível ou a recuperação das barracas que foram destruídas com o incêndio ou fazer uma padronização de novas barracas e depois no futuro, dentro da reforma geral, fazer uma intervenção maior de acordo com as reivindicações das pessoas que trabalham do lado externo do prédio Os feirantes mais antigos trabalham no mercado há 40 anos O prejuízo de cada um deles varia de R$ 1.500 a R$ 3.000 E todos só querem poder voltar ao trabalho Foi bom, é porque aqui todo mundo é pobre, precisa, né? Então, achei bom esse lado aí, né? Para ir começando, porque tudo precisa, né? E ali todo mundo tinha uma reservinha, guardava nas bancas Tudo foi queimado A gente não conseguiu ir para frente, trabalhar e ir em frente Eu sou disposto a trabalhar Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! A CIDADE NO BRASIL